Desculpem. Desculpem lá, caiu. Peço imensa desculpa. Eu estava a tentar ligar com a Vanessa e isto foi abaixo. Então eu vou puxar outra pessoa, está bem? Vou puxar a Laura. Deixa eu ver se a Laura não puxou. Espero que isto não vá abaixo outra vez. Ah! Estou aqui. Nada travado. Estás aí. Pronto. Então, vou já pedir ao pessoal, à galera. Tenham aí perguntas para fazer? Toca colocar as questões. A Laura terminou o curso em 2014. 14! Lá... O ano passado. Quando éramos... Quando éramos lindas e jovens, ou pelo menos eu. Não, mas ela terminou o curso lá em 2014. Toda a gente no Brasil que me conhece, conhece a Laura. Porque quando eu estou, está a Laura. Quando está a Laura, estou eu. Pronto. A Laura começou por tirar o curso comigo. E da nossa... De nos conhecermos através do curso. Nasceu, para mim, uma das amizades mais importantes que eu tenho na minha vida pessoal. E é, talvez... Sei que é difícil dizer isto, mas vou dizer. No Brasil é... Tudo bem, Vanessa. Não há problema. No Brasil é a treinadora que eu mais admiro. Porque eu conheço muito bem o trabalho dela. Ok? Então, não estou a dizer que não há outros profissionais fantásticos. Nada disso. Mas aqueles que eu conheço mesmo muito bem, ela está no topo, não é? Porque é uma pessoa cujo trabalho eu conheço muito bem. E sei o percurso dela. Porque, não é? Desde 2014 até agora, eu sei por onde é que ela andou. E o que é que ela andou a fazer. E ela fez um percurso que é dela. Até bem diferente do meu. A nível de formação. Mas é um percurso que a levou onde ela está agora. E para mim é... É um orgulho. Porque ela tem um negócio muito bem estabelecido. Muito bem formado. Foi das primeiras pessoas a dar aulas de filhotes no Brasil. É uma pessoa... Aliás, foi as primeiras e se calhar ainda aconteceu. Não há ser das poucas que o faz. Porque eu sei que no Brasil não há muita gente a fazer isso. E eu acho que isso é muito importante. Não fosse ela a excelente profissional que é. Conseguiu almejar. E continua a evoluir que é uma coisa que é muito importante. Porque não se pode parar, não é? Porque se a gente para, quando olhar para o lado, já estamos atrás. Completamente desatualizados. E já nem percebemos nada que estamos a fazer. E o interesse dela e a paixão dela pela profissão de adestramento de cães. É igual à minha. Então, e nem sempre se conhecem pessoas assim. Eu conheci muitas pessoas que tiraram o curso e depois não fizeram nada com aquilo. E a Laura foi daquelas pessoas que entrou e disse, eu quero isto. E até hoje não largou. E por isso, Laura, podes falar um pouco do curso ou queres que eu te faça perguntas específicas? Ninguém está a pedir, a perguntar nada. Está aqui a Lídia a perguntar. Não sei se você falou, as aulas são em grupos, gravadas ou individuais? As aulas são gravadas e todos os alunos daquele módulo podem assistir às aulas. Sim, acho que é isso. Acho que respondi bem. Laurinha, fala aí um pouco do curso. Não sei muito bem o que é que tenho de perguntar porque... O que é que eu vou perguntar? O que é que achaste? Fácil? Difícil? Bom, eu, logo que entrei no curso, a gente até contou essa história aqui numa outra live, né? Que... Quando eu fiz essa... Enviei o e-mail para poder pedir para entrar, fiquei aqui morrendo de medo de não ser aceita, enfim, mas consegui. Entrei de primeira. E... O curso foi tipo divisor de águas, totalmente, assim, na minha carreira como treinadora. Porque antes de fazer o curso, eu tinha muita insegurança em relação a muita conduta, assim, né? Na hora do trabalho. Porque fazia certas coisas com um pouco de dúvida porque tinha aprendido aquilo lendo e algumas coisas e um pouco autodidata, assim. E, às vezes, ficava com uma certa insegurança e, principalmente, de, às vezes, ter uma dúvida e não ter para quem perguntar, né? Então, antes de fazer o curso, eu trabalhava de uma forma, assim, respeitando muito o meu limite, assim, de conhecimento, né? Então, eu trabalhava com casos muito básicos. Não atendia todos os clientes que me procuravam porque eu, simplesmente, não sabia fazer. Mas tinha vontade de saber, né? Era ruim ter que negar e, tipo, eu não consigo fazer isso. Não sei nem por onde começar. Então, eu não fazia. E o curso foi, certamente, o que me deu toda a base do que eu tenho hoje, assim, né? Eu fui evoluindo, fui estudando mais e com você e com outros cursos, mas a base estava ali muito bem estabelecida. E, sem dúvida, foi o antes e depois, assim, do curso. E, durante mesmo o curso, ainda sem ter terminado, eu já me sentia muito mais confiante de fazer certas coisas e ver que eu estava fazendo aquilo certo. Até mesmo coisas que eu já fazia, via que se confirmavam, né? Que era para continuar fazendo aquele jeito. E foi muito bom nesse sentido. O curso é difícil e aquilo que você falou das pessoas acharem que, ah, mas eu tenho que conseguir terminar antes. Não dá muito para terminar antes porque não dá. Não dá. Tem que estudar e tem que fazer. Eu adorei que o curso foi difícil porque eu queria fazer um curso difícil. Não queria que fosse qualquer curso. Então, eu sou totalmente satisfeita, assim, com a minha experiência no curso. Tem aqui umas perguntas. Qual o maior desafio do curso? É difícil falar o desafio do curso porque é um desafio muito pessoal, assim. Porque você está ali, a Cláudia te dá o suporte, a informação e aí você tem que fazer. Você tem que se virar. Tem que se virar. Então, você estuda, você faz. Se você tem dúvida, você pergunta. Se você ficar ali e não faz nada, não vai acontecer nada. Eu até acho que é um pouco parecido, quem já trabalha como treinador, com a experiência que a gente, como treinador, tem com o nosso cliente. A frustração que a gente sente quando a gente ensina uma coisa para um cliente, orienta ele a fazer uma coisa e ele não faz. Por muitos motivos, não vou entrar nisso agora. Mas ele tem que fazer. A gente está ali para dar suporte, mas não é a gente que faz por ele. E no curso é exatamente assim. A Cláudia está ali para dar suporte, para ensinar, mas a treinadora sou eu, não é ela? Na hora que eu tenho que sair para trabalhar e atender o meu cliente, eu que tenho que estar... És tu que vais, exato. Eu que vou, eu que tenho que saber o que eu estou fazendo. Então, o maior desafio do curso é você se dedicar. O curso não tem uma dificuldade que é em transporção. Eu vou pegar nessa tua frase e dizer que tem que a Sofia perguntar de 0 a 10 qual é o nível de dificuldade. Eu acho que isso vai depender da pessoa. Da pessoa, sim. É, porque, por exemplo, se a pessoa entra no curso... Eu também não acho que é nem pelo nível de dificuldade. Se a pessoa entra no curso sem saber nada, isso por um lado é até bom, porque vai começar a aprender dali. Eu não acho isso ruim. Acho até pior quando a pessoa já tem uma experiência anterior e tem que mudar, quebrar aquele monte de paradigma da cabeça. Ok, Vanessa, sem problema. Então, é difícil porque você tem que se dedicar. Mas não é uma coisa impossível de fazer um curso que, ai, meu Deus... Eu achei difícil, mas eu nunca fui, nunca tive que repetir nenhum teste. Passei direto por todos. Mas sempre me dediquei muito para fazer o teste. Quando eu ia pedir o meu teste para poder fazer, eu estava preparada para fazer o teste. Pois, eu acho que talvez a coisa mais importante é o estudo, não é? Tem que se estudar mesmo muito, não é? É, e ter um mínimo de organização. Porque, às vezes, a gente fica encostado naquele prazo que, aparentemente, é grande de três meses. E acontece isso. De repente, quando você vê, já falta só dez dias, quinze dias, você tem que fazer aquilo tudo no tempo que você acha que dá pra não. Não dá. É importante que a pessoa consiga aquele prazo que é grande e não ficar ainda não vai rolada, porque senão, depois, não dá tempo. Aí, já era. É isso. Isso acontece muito, infelizmente. Ok, Laura. Eu vou agradecer a tua participação. Eu quero já agora dizer que a Laura é criadora da Deita e Rola Canina. Como é? Deita e Rola Educação Canina. Né? Isso. É. E a Deita e Rola é fantástica e, ultimamente, tem feito uns posts. Eu partilho no meu Instagram muitas vezes. Mas vão buscar o Instagram do Deita e Rola, porque vale bem a pena. E ela tem uma forma de apresentar a informação muito diferente da minha. As pessoas pensam que, às vezes, porque tiraram o meu curso são todas iguais a mim, mas não é nada assim, ok? As pessoas têm a sua própria personalidade e a sua própria forma de abordarem as coisas. E é isso que eu gosto. Eu não quero copycats, não é? Não quero aqui nenhum imitador. Quero que as pessoas tenham a sua própria característica impressa. E, nesse aspecto, sigam também a Laura. E ela tem um percurso profissional brilhante, não é? Já há muitos anos. Portanto, ela já vive só disso. Ela vive só disso mesmo. Que é uma coisa que muita gente pergunta. Ah, mas é possível viver só de treino? Pelos juízes, sim, né? Ok, obrigada, Laurinha. Obrigada pela Cláudia por ser minha mentora durante esses anos. Pronto, eu vou pedir para tu desligares, porque eu não sei desligar-te. Eu vou sair. Não, vou pôr isto tudo abaixo. Tá, beijinho. Enquanto a Laura sai, eu vou já, respondendo só aqui algumas questões vossas, que é especialização daqueles tópicos. Para já, Lidy, só temos esses tópicos, mas é um bom tópico esse das puppy classes. Ele está integrado, os alunos aprendem a dar aulas puppy classes e aprendem tudo sobre puppy classes nas, no curso principal. Mas talvez possamos abrir uma especialização para isso. É uma coisa que eu posso pensar. E a Teresa Cássio, sem dúvida. Sem dúvida, mas eu preciso de alguém que perceba de grooming para eu poder fazer esta ligação. Porque eu não sou groomer, não percebo nada de grooming e, portanto, eu não meto onde eu não sei. Então eu precisava de uma pessoa que fosse groomer e tirasse o meu curso ou que fosse groomer e que eu percebesse que está a fazer a aplicação de reforço positivo total para poder fazer uma especialização ou abordar esse tema de uma forma mais forte, não é? Mas sem dúvida, Teresa, que faz todo o sentido. Todo o sentido. Todo. E eu já disse, eu às vezes incentivo os meus alunos a tirarem certas especializações e quem me segue há muito tempo sabe que uma das especializações, por exemplo, que eu já disse, era mesmo essa. Era alguém que se dedicasse ao grooming force free. Mas nunca tive, ainda não apareceu nenhum no meu percurso, mas se aparecesse seria ótimo. Vou tentar chamar aqui o, claro que eu vou ter que chamar o João, não é? Porque se não até parece mal. Para vocês ouvirem o que é que o João tem a dizer sobre o curso. Portanto, eu vou-lhe fazer aqui um pedido, para ver se ele aceita. Alguém tem alguma pergunta? Logo já disparar as perguntas para o João. Claro que o João não foi só o meu aluno, ele é também o meu franchizado e sempre, desde que ele iniciou o curso, ficou comigo para sempre. Estamos unidos pelas ancas. E claro que o percurso dele comigo é um percurso muito forte, não é? Oi! Olha o Tomé! Ai, que giro! Pronto. João, ora bem, sobre o curso. Antes de tu tirares o curso, o que é que tu fiz, que bases é que tu tinhas, o que é que tu fazias antes de tirar o curso e o que é que te levou a tirar o meu curso, neste caso, o curso da IAB? Ok. Antes de tirar o curso, eu tinha feito alguns, não muitos, mas seminários. Eu estava na universidade, portanto, e foi lá um senhor, um treinador, não me lembro de nome agora, treinar com africivos e eu disse, pareceu-me bem, gostei tanto, disse eu quero, é isto que eu acho que quero fazer da minha vida. Depois andei a procurar por cursos e uma vez num seminário em Lisboa, dois alunos que tinhas na altura falaram do teu curso, eu estava à procura e eu fui à procura e fui ver as coisas e disse, espera aí, em comparação ao que eu ando a fazer, isto aqui é muito mais completo e tem muito mais coisas que eu posso aprender, portanto, eu andava quase aos seminários e buscava um bocadinho e buscava um bocadinho e chegava ali e tinha tudo, quer dizer, eu ando a fazer seminários e a gastar dinheiro e tenho aqui tudo, tudo junto, não é? E foi isso que me levou, e depois as pessoas também falavam bem do curso e foi isso que me levou a entrar e a inscrever. Ok, então houve ali um bocado de passa-palavra, não é? Tu conheceste alguém que depois, porque isso já foi em? Já foi em? Já foi há muitos anos, tanto que eu lembro-me da Laura no curso. Vocês são bem lá atrás. Então, já agora, já que tu viesse de tão de trás para agora, achas que o curso mudou muito? Achas que o curso está igual? O que é que... Faz aqui uma retrospectiva, já que tens tantos anos, uma pequena retrospectiva de como é que achas que o curso está agora? Não, o curso mudou bastante desde o início, portanto, como disseste, tínhamos o grupo na maneira como as aulas eram dadas, a própria matéria, ao longo dos anos, vais acrescentando, vamos alterando, vais atualizando o curso, sinceramente, se eu estivesse a ver o curso agora, e que é no início, posso dizer, ah, tem os módulos dos mesmos nomes, que o resto é quase tudo diferente, é como o curso ao longo dos anos foi uma lavagem e é um curso quase novo, portanto, vais tirando cursos, vais atualizando, vais fazendo a maneira como vamos fazendo as coisas, acho que vai se apontando, posso dizer com a certeza que não é quase o mesmo curso, é o mesmo curso que é da IAD, que é o curso da Cláudia, mas tirando isso, posso dizer que não é o mesmo curso. Sofreu muitas alterações, não é? Por exemplo, tu agora passaste de aluno para professor. Sim. Por exemplo, não é? Que já agora, eu sei que isso é uma coisa que mexe muito connosco, porque eu também fui aluna no CACI e agora também sou professora de uma especialização no CACI e quando o James me disse para eu ser professora numa especialização, eu fiz uma dança aqui, uma dança da alegria, nunca mais parava, não é? Porque é muito estranho uma pessoa aprender com um grupo de pessoas e depois essas pessoas dizerem, olha, agora andei a ensinar. Porque isso é mesmo o salto, não é? Que nos diz que a gente realmente chegou a um certo patamar. Sim. Se tu tivesse que dar um conselho a uma pessoa que estivesse a começar o curso, qual seria? Olha, posso dizer qual é que foi nas alturas das minhas mais maiores dificuldades no curso. E é, que para mim é a gestão de tempo, não é? Porque uma coisa é que quando uma pessoa diz, estamos na universidade e dizemos assim, temos teste para a semana e somos obrigados a ir às aulas e somos, aqui não és obrigado a ir às aulas, não és obrigado a fazer, tens o tempo para fazer as coisas. Quando eu comecei nem tínhamos este tempo. Não tínhamos, não tínhamos. Quando eu comecei o curso, desculpa, lá vou pegar nessa, quando eu comecei o curso os alunos podiam ficar o tempo que quisessem, que foi um erro horrível, ok? Porque eu tive pessoas que ficaram no curso anos. E quando eu digo anos, são seis e sete anos, ok? E isso não pode ser, obviamente, porque ou se estuda e se faz o curso, ou não se estuda e não se faz o curso. Mas a dificuldade que o João está a falar foi uma dificuldade que vocês agora não têm. Quer dizer, têm que gerir esses três meses, não é? Mas no tempo dele nem três meses havia-te. Mas tem que haver esta gestão porque uma pessoa, se não, também deixa andar, deixa andar, deixa andar e depois chega-se ao final dos três meses e quer dizer, ler tudo, ler a biografia, ler, estudar e isso para o teste não é a coisa que se possa fazer. E muitas vezes gerir este tempo e irmos fazendo as coisas com calma, nem que seja, e se calhar na altura do que eu ter feito era ter posto objetivos quase semanais ou isso e conseguia fazer, pronto. Para mim foi a maior dificuldade, se é algum conselho de alguém seria, entra, tens tempo mas gera muito bem as coisas que tens de fazer. No entanto, tiveste que aprender a fazer isso para terminares o curso e até que ponto é que isso te ajudou depois a seres um treinador que tem que gerir o seu próprio tempo, os clientes e quando dá aulas e fazer as coisas. Até lá, quando tinha que estar na universidade, quando tirei o curso, pronto, uma pessoa tem que gerir porque tem que gerir, mas mesmo quando uma pessoa sai para o mercado de trabalho temos que ir fazendo as coisas, portanto, ninguém vai fazer por nós, não é? Ainda por cima, quando comecei a trabalhar, tinha um patrão, mas não tenho patrão, sou o meu próprio patrão, então tenho que ir gerindo as coisas, que as coisas não aparecem feitas e tenho que ir gerindo. E ajudou-me muito, quando estou aqui como treinadora, a ser o meu próprio patrão, a definir objetivos, a definir metas e tempos que tenho que ser eu a gerir e a fazer as coisas. E o curso ajudou-me porque tinha eu que criar as minhas metas e criar os meus objetivos e gerir o meu tempo melhor. Ok. Pronto, eu não vou falar do negócio do João, não é? Porque ele é treinador da IAD desde sempre. Porque quando ele saiu do curso eu vi nele alguma coisa que eu disse, eu quero o João no meu grupo, assim como vi noutras pessoas, mas do grupo de pessoas que na altura eu quis perto de mim, é o João que está aqui hoje. E para mim isso é uma prova irrefutável de que, primeiro, não é assim tão fácil uma pessoa conseguir vingar neste mundo, não é? E depois nem é a pessoa que a gente espera que é a que vinga no mundo, não é? Porque eu posso dizer que durante muito tempo, algum tempo, eu duvidava que tu conseguisses porque tu tens um problema muito grave de protelar, não é? E hoje em dia tu já perdeste muito disso, pronto, já estás muito diferente, não é? Passaram-se alguns aninhos. Mas também tem a ver com o facto de uma coisa, uma característica que tu tens, é a característica que a Laura tem e é a característica que eu tenho e eu acho que é a característica que as pessoas que vão tirar este curso ou que querem ser adestradores devem ter, que é, elas querem mesmo ser adestradores. E tu sempre me disseste, eu quero, eu quero, eu quero, e isto nunca mudou. E acho que isso é que as pessoas que conseguem ser bons profissionais são outras que querem mesmo, sem dúvida nenhuma. E quando há obstáculos, e existem muitos, não vão embora, ficam. Ficam, continuam, continuam, continuam. E hoje em dia tu já tens mais formação em áreas que eu não tenho e isso para mim é fantástico e eu sempre disse, um dia é de ser velhinha sem dentes e quero os meus franchisados a tomar conta de mim. Portanto, é isso mesmo que eu pretendo, é carreiras e que as pessoas sejam bem sucedidas. Portanto, obrigada pelo teu testemunho e ninguém fez nenhuma pergunta, não sei se tens esse ar intimidante. E o Tomé, então, nem se fala. É o Tomé. Eles viram o Tomé e ficaram logo aterrorizados. Então, eu vou te deixar ir. Também não quero prolongar muito mais a live, mas obrigada por ter estado presente e beijos-nos. Tchau. Tchau. Eu vou te pedir, é para tu desligar, acho que eu não sei se... Ok, Ana, obrigada. Eu vou só fazer mais uma puxada, que é para terminar. Quem é que estará aqui presente que pode falar comigo? Estava aqui, eu queria tanto falar, eu não sei se ela está aqui. Ah, mas tem aqui duas pessoas com quem eu quero falar muito. Uma é esta pessoa fenomenal, ok? Esta pessoa fenomenal com quem eu quero falar, sem sombra de dúvida, é uma pessoa muito especial para mim. E vocês já vão ver quem é. Oh! A minha querida Bela. A Bela, a destradora. A Bela que é para mim outro exemplo de superação. Uma pessoa que começou lá a tirar o curso, a aprender também já há um pedaço, já foi há alguns anos valentes, não é, Bela? Entretanto, ela já... Uh! Ela já... Já eu sigo o Instagram dela e fico a ver as coisas para aprender, ok? E é isso que para mim me deixa super feliz. E já agora fica aqui a nota de que em breve vai haver aqui um live, um Ears Up com a Bela, ok? Capaz a gente ficar a conhecer tudo sobre a Bela. Mas hoje ela foi fantástica e disponibilizou-se a estar aqui só para dar um tete-a-tete e dizer um pouquinho, falar sobre, Bela, o curso que tu tiraste e o teu percurso. Como é que isso ajudou, não ajudou? Como é que foi? Fala aí. Então, ao contrário da Laura, eu fui ovelha negra no curso. Eu não fui uma boa aluna. E eu acho importante as pessoas saberem que até uma má aluna aprende horrores com a Cláudia. Horrores. Eu sou extremamente grata, de verdade. Eu conheci a Cláudia através do primeiro seminário que ela fez aqui no Brasil. Eu vinha do adestramento tradicional. Eu usava versíbulo, usava enforcador, usava todas essas coisas horríveis. E eu vi na Cláudia uma esperança. Tipo, dá para tratar os bichos bem? Isso é adestradora? Meu Deus. Aí deu um nó na minha cabeça. Comecei a fazer o curso. E para mim, a princípio, foi muito difícil. Porque foi uma mudança de chá. Radical. Sim. Radical. E assim, eu não tinha tido experiência de curso real dessa forma. com essa intensidade de conteúdo. Mas assim, eu agradeço todos os dias por ter feito. Por todo o aprendizado de gestão de tempo. De responsabilidade. De entender o quanto a gente não pode desvalorizar o trabalho do outro. Isso é muito importante, gente. te dar valor. O que a Cláudia passa no curso, tem que dar muito, muito, muito valor. Porque são poucos profissionais hoje em dia que fazem um curso que realmente vão te dar informação. Ela realmente te passa informação. E isso, para mim, é um diferencial incrível. Incrível, incrível, incrível. E eu só recomendo. Mesmo você sendo uma má aluna, você tira muito proveito de tudo que ela faz. Uma das coisas que eu pretendo, quando dou o meu curso, é que as pessoas saiam. E se o objetivo é realmente serem adestradoras, ou também treinadoras ou adestradoras, que consigam chegar lá. E tu, a Laura, o João, são tudo exemplos de pessoas que, mais uma vez, tens aquela característica única de é isto que eu quero fazer e daqui ninguém me tira. E tu, pronto, com as tuas dificuldades, e é verdade, aquilo que eu disse no início do curso, nem toda a gente tem facilidade nisto ou naquilo, mas não interessa. O que interessa é que a pessoa se propõe a aprender. Hoje em dia, tu já tens especialidade em cão, tu já estás virada para os gatos, tu já tens muitas especializações por aí. Eu já aprendi imenso sobre gatos contigo. Eu também estou a aprender sobre gatos, mas vou muito vagarinho, porque eu sou muito virada para os gatos, como tu sabes. Mas como eu tenho gatos e tudo isso, eu também quero aprender. E quando tu vês que uma das coisas que eu quero que os alunos tenham no meu curso é também que saibam que o meu curso não é só aquilo. O meu curso está, pronto, não preciso aprender mais nada, já sei tudo. Não, eu quero que os alunos saibam que aquilo é uma porta. Depois você tem que continuar a aprender. E isso foi uma coisa que tu, o João, a Laura e muitos outros meus alunos fizeram, que foi, nunca pararam de aprender. E nesse aspecto, há quantos anos é que tu tiras mais cursos e seminários e conferências e estudas, 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 estudas. E uma coisa que é muito legal de falar, por mais que eu esteja voltada para a área de gato agora, atualmente, me deu a base que eu tive do seu curso, me deu uma facilidade imensa para entrar nesse mundo de gatos. Porque quando você aprende comportamento, quando você aprende a metodologia, você entende, apesar de serem espécies diferentes, você consegue... Fazer a transição, né? Muito mais fácil, muito mais fácil. Então, assim, valeu, assim, imensamente, de verdade, assim. O que eu sei de cão, eu aprendi com a Cláudia. Isso eu não tenho a menor dúvida. E não repara alergia, a pessoa é muito alérgica da bosta. Mas, eu recomendo as pessoas fazerem, mesmo que tenham dificuldade, parem e depois resolvam voltar. Vale, gente, vale a pena. Eu aprendi a estudar com a Cláudia. Eu achava que eu ia fazer o curso da Cláudia, eu ia copiar umas coisas, mandar para ela e falar, olha, esse é meu teste. E não é assim, gente, a Cláudia é exigente, mas ela é exigente e justa. Isso, para mim, é o mais importante. Ainda bem que dizes isso, porque eu também não quero que as pessoas pensam que eu sou. Não, a Cláudia não é mal, gente. A Cláudia é um docinho. Não, mas eu sou muito exigente, eu sei, eu sei. Bela, fala um pouco do teu negócio e para o pessoal poder seguir-te, diz qual é o teu Instagram, tudo isso. Fala aí um pouco. Então, atualmente, trabalhando mais com gatinhos, ainda não larguei os cães, porque eu acho que eu nunca vou conseguir largar. Mas, é focada mais em comportamento de gato, trabalhando com consultoria online e é bela adestradora. Não tem muito segredo, não. Pronto, bela adestradora, fabulosa, fantástica, que me levou a uma das mais bonitas cachoeiras que eu tive na vida, gente. Portanto, coraçãozinho. Obrigada, minha querida. Obrigada por ter estado aqui comigo e a gente vai se ver de novo em breve. Pronto, e para finalizar, amigos, eu vou só puxar mais uma amiga, que é a Ana, que acho que está aqui, que é uma veterinária fantabulástica também. Quer dizer, se eu conseguir... Onde é que ela está? Ana. Ok, vamos puxar a Ana e ela vai ser o último testemunho, ok? Eu acho que vocês já ficam assim com um pouco de... Eu sei que tem muitos brasileiros, que há muitos brasileiros que tiram o meu curso, ok? Oi, Ana! Tudo bem? Então... Tudo bem? Tudo bem, Ana. Fala um pouco do que é que tu fazes agora, como é que tu foste tirar o meu curso, como é que descobriste... Eu nem sei, eu nem sei direito como é que descobriste o meu curso. A história... Era o destino. Eu vim para o Brasil sem esperança de trabalhar com adestramento. Não estava ainda no plano. Vim por questões pessoais e eu achando que ia conseguir validar meu diploma facilmente aqui. Não foi assim. Eu estava, assim, perdido. O que eu faço? E meu esposo, na época, estava fazendo uma faculdade agrária. E me disse, vai lá para a semana acadêmica da minha faculdade, que tem muito palestra de cachorro. Vai lá que às vezes você encontra algo. E eu conheci aí uma veterinária falando de comportamento. Todas as palestras eram de parte clínica e só tinha uma de comportamento. Aí apareceu a Lívia, que ela incluso começou a fazer o curso com você. Aí eu escutei, primeiro que tudo, assim, se abriram duas portas. Primeiro uma veterinária falando que podia trabalhar com comportamento. Assim, eu tirei meu diploma de veterinária no 2010 e nunca passou pela minha cabeça. Eu não recebi aulas de comportamento. E não vi nenhum veterinário na minha volta. Eu também morava numa cidade pequena, de interior, mas isso não estava... Mas é verdade, é verdade. Em consideração. E assim também, as poucas pessoas que eu via trabalhando com comportamento eram homens e trabalhando de forma punitiva. Então era um mundo que eu achava que eu nunca ia chegar perto. Enfim, eu vi essa mulher falando de reforço positivo, de linguagem canina, dos sinais de apaciguamento. E eu, peraí, eu preciso saber, nem que seja só pra eu aprender, lidar melhor com meus cães. Porque nem eu educar meus cães eu sabia. Aí eu fui conversar com ela e a gente terminou fazendo a missade. E ela já tinha feito cursos de adestramento positivo, já assistia em seminários, mas ela queria continuar aprendendo. Aí, e agora, o que a gente vai fazer pra continuar aprendendo? Eu não tinha feito nenhum curso na época. Ela já conhecia a Laura, já fã, e conhecia o Júlio César. Olha, essas duas pessoas que eu conheciam em seminários, eles têm feito um curso da Cláudia Stanitlau na hora. Vamos lá na página, pesquisar como é. A gente fez o teste, e eu morrendo de nervos. Ai, meu Deus, será que a gente vai ser admitido? No dia seguinte, as duas passamos no curso. Que bom, que maravilha. Eu lembro-me de vocês entrarem juntas, e lembro-me que vocês foram excelentes alunas. Muito fácil, muito fácil. Eu pensei, bom, isto aqui, não, nem precisa, já vai, entra, já faz tudo. Eu sei que tu fizeste o curso bem rápido. Tu talvez foste uma das alunas que fizeste o curso mais rápido. Olha só. Mesmo assim, eu gastei em cada módulo os três meses, que já falaram. Eu tinha pensado que tu tinhas sido mais rápida, mas pronto. Não, eu demorei quase os dois anos para terminar. Porque, é, é muita coisa para você ler. Os textos práticos, eles não são fáceis. É um nível de dificuldade que dá para superar, mas eles são bem trabalhados. Eu tinha uns que eu pensava, como vou fazer isso? Mas é um nível de dificuldade gostoso. Um nível de dificuldade que dá para superar. Era muito legal a gente começar a tentar uma técnica, se não rolava por aí, rolava outra. Se não, eu estava avançando, vou no fórum perguntar como que eu faço aí. Os colegas começavam a responder, já tentou aqui, já tentou ali. Então, enfim, os três meses... Era muito gostoso. Era muito gostoso. Eu escutava você e as outras pessoas falarem. E é precisamente o que o curso faz pela gente, é dar ferramentas para fazer as coisas. Sim, é impossível você ensinar para a gente como resolver todas as situações que a gente vai se encontrar pela frente na vida profissional. Mas de todas, a gente consegue procurar o caminho para sair. Porque você dá as ferramentas, a gente meio que aprende a pensar. Eu acho que é um curso de doutrinária, não é? Eu acho que o doutrinária era uma preparação já muito grande, porque vinha do curso doutrinária. E o curso de doutrinária também é um pouco assim, não é? Sim. Vocês têm que também jogar um bocado com... O animal é diferente. Então, eu acho que a tua preparação como doutrinária foi muito boa, porque tu chegaste ao meu curso. E eu acho que tu saíste muito bem. Eras muito fluente. E eu sei que... Obrigada. No caso do teu background, sem dúvida. Eu sou boa. Mas acredite que mesmo com o curso de doutrinária, assim, o comportamento, para mim, era um mundo desconhecido. E eu ainda fico de cara, indo em colegas veterinárias, assim, o manejo que a gente faz como veterinário, dos cachorros, de cavalo, em geral, assim, a gente tem muito, muito a aprender. E é urgente, nas grades veterinárias, a gente incluir uma matéria de etologia, de comportamento. A gente tem muito, muita falta nisso. É. Obrigada por esse teu testemunho, porque é um testemunho muito particular, porque nem toda a gente aqui é veterinária. Eu não sou veterinária, não sei. Eu sei que isso acontece, mas não me parte a mim. Agora, a única coisa que eu, para terminar, gostava apenas que tu falasses do estágio prático, porque tu tiraste o estágio prático. Sim. Então, com quem é que tiraste e como é que correu? Conta aí. Bom, eu queria fazer o estágio sim ou sim. Estava um pouco triste, na época eu não tinha condição econômica para me mover até a Europa, até Portugal. Mas aí, num seminário que você fez no Brasil, que foi organizado pela Laura, aí eu conheci as duas no mesmo tempo, a Laura falou. Ah, você mesma me falou? Ué, aqui está a Laura, você pode fazer o estágio com ela. E quando chegou a hora, porque você não deixa eu fazer o estágio senão até certo módulo. Acho que a partir do sétimo, você estava te aprendendo a fazer o estágio. E no dia em que eu já estava para passar, eu já fui combinando. Aí, combinei com a Laurinha. Eu me espedei na casa dela. Foi um mês maravilhoso, assim, imersão total. Eu já acordava com o cachorro dormindo no meu quarto, e a gente já tinha que acordar, levar ele para fazer o xixi, começar o treinamento, assim, desde que a gente acordava até que terminava. E eu gostei muito do fato dela ser mulher também. Uma mulher jovem, se enfrentando-se num mundo que ainda é machista, num mundo que ainda vê o adestramento como uma questão que é para ser feita por homem, que é para ser forte, que precisa falar alto e não sei quantas coisas. Muitos mitos que existem. Vê ela trabalhar, vê ela dar conta, vê o exemplo, aprender isso. Derrubou medos que eu tinha antes de eu começar a trabalhar. E ela é fantástica. Ela é igual que você, assim, 100% positivo. Todos os ensinamentos. Foi uma experiência muito legal. Ótimo. Fala só, tu tens o negócio, tu tens a tua própria clínica, como é que faz de agora? Não, eu ainda não tenho a parte legal para acessar a veterinária aqui no Brasil. Se eu não conseguir, é um processo um pouco mais longo com a Universidade Federal. Eu estou meio que desistindo porque eu estou muito feliz com o adestramento. Então, assim, quando um caso precisa de alguma medicação, eu já conheço vários médicos veterinários lá. Inclusive, com o veterinário que o tutor costuma consultar os seus cães, posso fazer uma conversa, combinar alguma coisa. Mas a parte de adestramento está resolvendo. Também consigo, vivendo, afortunadamente, consigo viver do adestramento. E eu estou trabalhando, sim, como consultora comportamental em Brasília. E onde é que a gente pode encontrar? Qual é o teu nome? Ou tens no Facebook? Ou tens no Instagram? Não, é educadora pet. Arroba educadora pet. Ah, arroba educadora pet, ok? Todo mundo ficou sabendo. Toca a seguir a Ana, que é para estarmos informados porque, já sabem, não é só seguir uma pessoa. É seguir várias que conseguem passar informação e treinar de diversas formas. Mas, Ana, muito obrigada, minha querida. A você é, minha querida. Pronto, eu vou terminar porque já se estendeu durante muito tempo. Quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, que tiveram dúvidas. Quero agradecer a toda a gente que veio fazer testemunho. E eu espero que tenha elucidado, assim, as maiores dúvidas sobre o curso da IAD, que eu pretendo que continue durante muitos anos. a formar pessoas fantásticas, treinadores de topo, que fazem um trabalho invejável. Não tive tempo de falar com a Vanessa, mas haverá outras alturas para falar com ela, certamente. E muitos outros alunos que eu pedi para estarem presentes aqui, mas que, infelizmente, hoje não puderam. Mas, pronto, já ficaram com uma ideia, que é o que interessa. Eu vou vos desejar um excelente fim de semana. Obrigada por terem estado presentes comigo. E, pronto, até à próxima live. Beijinhos a todos. Tchau, tchau.